Fala aí galera, tô aqui no meu trabalho e eu vou mostrar uma construção aqui o tamanho da casinha que estão fazendo só pra vocês terem uma ideia do tipo de condomínio que eu trabalho, incrível, dá uma olhada eu vou tentar entrar lá e mostrar um pouquinho não sei se eu vou poder mostrar tudo porque eu vou meio quietinho, porque essa casa é muito grande, então tem muito supervisor e gerente aí trabalhando, mas me parece que tem até coisa de basquete abaixo, quadra de basquete também, eu esqueci de dizer isso, tem uma piscina em cima da casa também vamos ver o que está construindo a piscina em cima da casa e a piscina embaixo, vamos ver a piscina em cima da casa e a piscina embaixo, vamos ver wow, cada lugar que for entrando, um quarto so, this is where the pool will be right here and then around it, around the back and all the way around like to here is gonna be where the lazy river is gonna be wow, wow, yeah, enormous você sabe quantos bilhões tem? 14 14, 25 bilhões 25 bilhões 25 bilhões e 14 quartos podemos ir lá? sim, vamos mostrar vamos ver lá embaixo como que é daqui 20 pouco 15 aqui 20 20 21 Aqui vai ser um spa, como um dos jacuzzis, e um sauna e tudo isso, e eu não sei quais são essas ruas. Aqui vai ser sauna com jacuzzi, spa. Olha aqui ó, pra jogar boli. Aqui vai ser a academia de ginástica. O que está lá? Provavelmente vai ter mais ruas. Boliche aqui. Isso vai ser um elevador. Elevador. Isso vai ser uma das coisas de simulador de golf. Aqui vai ser pra jogar golf, vai simulador com um telão ali, e você dando golf tacada daqui. Então, essa é a garagem, aqui, certo? Aqui vai ser a garagem, você vem pro carro ali, vai ter um elevador pra garagem, e põe o carro pra baixo e guarda. Como ele casa? Eu acho que apenas uma vez. Eu acho que apenas uma vez. Eu acho que apenas uma vez. Ok. Sim. Wow. Eu não sei porque... Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um dia... Quatro, cinco mil aquele. Quatro anos antes de verão, vamos lá. Vá primeiros... Vá primeiros... Uau, muito legal! Maneiro, a gente acha que uns 10 milhões vai custar essa casa aqui até terminar. Valeu! Então é isso. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!